Vamos ver aqui alguns exemplos de algumas situações, para a gente falar um pouquinho de trabalho de expansão de gases. O que seria o trabalho de expansão de um gás, tá legal? Vamos levar como exemplo, vamos considerar um exemplo que seria a decomposição do carbonato de cálcio. Então, quando nós estamos decompondo o carbonato de cálcio, o que vocês podem observar? Que nós vamos ter a formação do óxido de cálcio, que é um sólido, e nós vamos ter a liberação de CO2, que é um gás. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu sistema representando o estado inicial. Vamos supor que eu tenha um becker e eu tenha um pistão, nesse frasco aqui eu tenho um pistão. O que acontece? À medida que essa reação começa a se processar, nós vamos ter a formação de CO2, que é um gás. À medida que esse gás vai sendo formado, esse gás começa a realizar trabalho contra uma força oposta. Que força oposta seria essa? Os próprios gases que fazem parte da atmosfera. Então, ele realiza, na realidade, um trabalho contra a pressão atmosférica. Quanto a esses gases que compõem a atmosfera. Então, na realidade, é como se esse pistão se deslocasse devido à formação de gases. Que, no caso, esse gás seria o CO2. Então, o que a gente precisa entender? Nós temos aqui um estado inicial. Tá legal? Esse estado inicial, na realidade, ele é formado. Nós temos aqui o nosso meio reacional, por exemplo. Temos aqui, simbolizando, por exemplo, um pistão. E o que a gente entende? A pressão, na realidade, o que vem a ser a pressão? A pressão, ela é a relação, a divisão da força pela área. Tudo bem? Esse é o conceito de pressão. Tá legal? O que acontece? Após a reação se processar, nós temos a formação de um gás. E, consequentemente, nós vamos ter um deslocamento aqui. Ok? Esse deslocamento, ele está representado por esse Dzinho aqui. Ok? Então, nós temos um deslocamento aqui nesse sistema, representando esse estado final. Tá legal? O que é o trabalho? Então, nós definimos que o trabalho é força vezes o deslocamento. Tá legal? Agora, como que a gente poderia conceituar isso? Como que a gente poderia reescrever essa expressão, considerando alguns parâmetros, ok? Que nós conhecemos. Tá legal? Então, o que nós temos aqui na realidade, tá? Se a pressão é a força dividida pela área, eu posso, basicamente, substituir nessa expressão, que aqui nós temos a força, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, eu posso substituir a força pelo produto da pressão vezes a área, ok? Então, a pressão vezes a área é igual à força. Tá legal? Se a pressão é igual à força sobre a área, a força é igual à pressão vezes a área. Tá legal? Então, pressão vezes a área, substituindo a força, vezes o deslocamento é igual ao trabalho. Tá legal? E aí, o que que nós temos aqui, basicamente, né? Se vocês observarem, a figura geométrica que nós temos aqui, que tá sendo formada aqui, basicamente, o que que seria? É um cilindro, né? Como que nós calculamos o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. Quem que é a área dessa base? É a própria área aqui. E quem que é a altura, basicamente? A altura é o deslocamento, é esse D. Então, eu posso substituir, ok? A essa multiplicação da área vezes a distância pela variação do volume. Porque, se vocês observarem, essa multiplicação, né? Como é uma figura cilíndrica, o volume de um cilindro é a altura, que nesse caso seria o D, vezes a área da base. Então, na realidade, nós podemos substituir essa multiplicação de área vezes o deslocamento pela variação do volume. E aí, fica fácil de nós mensurarmos, de nós determinarmos o trabalho. Então, o trabalho de expansão de um gás, ok? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos tendo a expansão de um gás. Esse trabalho, ele pode ser calculado pela pressão, ok? Vezes a variação do volume. Tudo isso porque nós reescrevemos essa fórmula, força vezes deslocamento, considerando pressão e volume como alguns parâmetros, tudo bem? Então, nós reescrevemos essa fórmula e nós chegamos a essa outra expressão. Então, eu posso calcular o trabalho multiplicando, né? O trabalho de expansão de um gás, multiplicando a pressão pela variação do volume. Tá legal? Então, aqui, uma maneira de nós determinarmos. Tá legal? Vamos lá. Aqui, eu coloquei um probleminha, só para a gente praticar um pouquinho disso. Suponha que um gás sofre uma expansão de 500 ml contra uma pressão de 1,2 atm. Então, eu tenho uma pressão sendo exercida, ok? Esse gás, ele realizou o trabalho, ok? Empurrando, imagina que eu tenho um pistão, empurrando esse sistema, né? Empurrando esse pistão e houve um deslocamento de 500 ml. Exatamente como está sendo mostrado aqui. Então, aqui eu tenho uma pressão de 1,5 atm, ok? 1,5, perdão, 1,20 atm. E nós tivemos uma variação do volume por conta da expansão desse gás de 500 ml. Qual foi o trabalho realizado na expansão, ok? Então, aqui eu coloquei alguns dados para a gente trabalhar no sistema internacional, tá bom? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 atm, ok? Aqui nós temos a unidade de pascal de pressão, a relação entre 1 atm e pascal. Então, 1 atm é igual a 101.325 pascal. E nós temos uma variação de volume de 500 ml, que isso representa meio litro. Convertendo esse meio litro para metros cúbicos, nós vamos ter essa relação aqui. Nós temos esse valor aqui para o volume, ok? E convertendo a pressão, né? Que a nossa pressão, ela está em atm. Então, nós vamos colocar aqui nas unidades do sistema internacional. Para eu converter a pressão para pascal, basta multiplicar, ok? 1,20 por esse valor aqui correspondente, que é o nosso fator de conversão. Então, nós temos esse valor aqui, né? 121.590 pascal de pressão, tá legal? E aí, como que eu calculo o trabalho? A pressão vezes a variação do volume, apenas aqui, está nas unidades do sistema internacional. Então, nós temos esse valor de pressão, vezes a variação do volume. Isso equivale a um trabalho de 60,8 joules, tá legal? Então, só um pequeno exercício para a gente trabalhar um pouquinho, tá? Essa questão de como que a gente calcula trabalho de expansão de gases, tá legal? Aqui nós temos algumas representações, tá legal? De como pode ocorrer a expansão, por exemplo, de um gás. Então, se vocês observarem aqui, nesse primeiro sistema, nós temos uma variação de pressão. Nessa variação de pressão, não houve, o volume continua constante. Então, não houve nenhuma expansão de volume. E, a essa pressão constante, o que ocorreu aqui foi que o volume aumentou de V1, de VI para V final, né? Então, nós tivemos um aumento do volume. Como que eu calculo, na realidade, o trabalho por meio do gráfico? A mesma coisa, né? Então, nós temos a pressão, ok? Vezes a variação do volume, ok? Volume final menos inicial. Aqui nós temos uma outra situação também, ok? Então, primeiro nós temos aqui uma variação de volume, a pressão constante, né? Em P1 aqui, tá legal? E, se vocês observarem, como que nós vamos calcular? Da mesma forma, tá legal? Pressão vezes a variação do volume, tá? Nós temos aqui uma outra situação, tá? Que nós consideramos um processo reversível, né? O que seria um processo reversível, né? Um processo que pode ser revertido por uma mudança, né? Que nós chamamos infinitesimal de uma variável. O que seria isso, tá? Se eu tenho um gás sendo produzido ali, por exemplo, num sistema, eu tenho um pistão, né? Como que esse gás vai realizar trabalho? Se eu tiver uma pequena variação de pressão, eu começo a ter deslocamento desse pistão. Então, se vocês observarem aqui, nós temos pequenas variações de pressão, tá? E o que que acontece se nós observarmos essa figura aqui, ok? Quanto que vai representar, basicamente, a variação aqui do volume nesse sistema? Pra nós calcularmos a variação do volume nesse sistema, nós temos que, na realidade, calcular essa área que tá pintada aqui. E essa área, na realidade, pra ser calculada, nós precisamos de um cálculo integral, tá? Só vou tirar minha imagem aqui, que eu acho que tá tampando um pouquinho pra vocês, tá? Quando nós temos uma situação desse tipo, né? Que nós consideramos um processo reversível, tá legal? Como que nós calculamos o trabalho, tá? Então, o trabalho vai ser igual ao número de mols vezes a constante de gases vezes a temperatura multiplicado ao ln, que é um logaritmo, né? Do volume final pelo volume, dividido pelo volume inicial. Da onde veio essa expressão? Essa expressão veio exatamente do cálculo desta área, ok? Então, essa área, na realidade, ela foi integrada, ok? Eu não tô representando aqui o desenvolvimento, né? Dessa integral, só que o nosso, né? A nossa fórmula final, só pra que vocês possam entender, tá? Então, essa expressão, ela determina quando nós calculamos, tá? Um trabalho de expansão que seja um processo reversível, tá legal? Que é considerado quando nós temos pequenas variações de pressão constantemente, tá legal? Ou seja, uma mudança infinitesimal de uma variável, tá legal? Então, são algumas expressões que a gente, né, vocês começam a entender melhor quando a gente começa a trabalhar os exercícios, tá legal?